Fala pessoal, aqui quem fala é o Elton Júnior, diretamente do Inova Civil Instalações e vamos para mais uma aula no dia de hoje. Sejam todos bem-vindos. Seguinte, hoje nós vamos tratar sobre como fazer o dimensionamento das tubulações de águas, água fria e água quente, elas trabalham com a mesma lógica de trabalho. Eu costumo falar que não é necessariamente cálculo da tubulação. A gente vai fazer o que? Verificação das pressões na rede de água fria. Essa mesma lógica você pode utilizar para os projetos de água quente e água fria, mas nós vamos trabalhar ela inicialmente com água fria. Uma vez que você entende isso, você consegue fazer a aplicação em várias situações. Muito bem, uma das primeiras coisas que você precisa entender nos projetos de instalações de água fria para alimentação de água nos pontos de uso é a questão da pressão no sistema. Seguinte, toda a lógica da instalação de água fria, das verificações de pressões, está relacionada a uma pressão no sistema. Como é que essa pressão é atribuída ao sistema? Através de uma questão de uma coluna de água. Ué, como assim coluna de água? Para para pensar uma seguinte situação. Imagina que você colocou uma caixa d'água no quinto andar de um prédio e não está cheia essa caixa d'água ainda, certo? E aí você vai fazer o que? Você vai colocar a sua mão tampando esse tubo lá embaixo. Então imagina que você vai tampar aqui essa tubulação para impedir que quando a água sai lá de cima você consiga impedir o fluxo dela com a sua mão. Quando você fizer isso e essa caixa estiver cheia e abrir lá em cima a caixa, você vai ver que esses cinco andares que vão dar aproximadamente, sei lá, se eu considerar um andar com três metros, vai dar mais ou menos 15 metros de altura. Quando eu faço essa, quando eu sinto essa volumetria dessa água na minha mão, é uma volumetria muito generosa, pessoal, muito generosa. Por quê? Porque existem 15 metros de coluna d'água sobre esse ponto que no caso seria a minha mão. Ou seja, é uma pressão relevante no sistema. Só para você ter uma ideia de quanto isso é muito, segundo a norma, para que a água circule nas tubulações comuns da sua residência, ela precisa ter no mínimo 0,5 metros de coluna d'água ou 0,5 MCA. Ou seja, menos de 1 MCA, menos de 1 metro de coluna d'água. Imagina você ter 15 metros de coluna d'água, literalmente, sobre aquele ponto que no caso seria a sua mão. É muita coisa. Sabe aquele chuveiro que tem lá na sua casa, às vezes que ele é um chuveiro muito bom, que tem uma vazão muito boa de água? Aquele chuveiro, ele deve ter por volta de mais ou menos 2 a 3 metros de coluna d'água de pressão. Ah, Welton, então é dessa forma que é medido a pressão no sistema hidráulico? É através de uma unidade de medida chamada MCA, metro de coluna d'água. Então, o que é que acontece? Toda essa medida, essa unidade de medida, a gente começa a relativizar. Exemplo, se você tem aí uma edificação com 20 pavimentos, 20 pavimentos vezes 3, que seria a altura do pavimento, você vai ter uma pressão de 60 metros de coluna d'água. É muita, é tanta pressão que nesse caso a norma já pede para que nos andares mais abaixo você faça uma redução de pressão para que não prejudique o sistema de tubulação. Beleza? Então, como é que a gente vai fazer hoje essas verificações? Eu sempre comento para você olhar o seguinte, quando você vai fazer um dimensionamento hidráulico, eu não chamo nem de dimensionamento, eu chamo de verificação de pressões. Em cima da verificação, eu consigo fazer uma análise melhor da minha tubulação. Tá bom? O LT é a mesma coisa. Eu só estou te falando isso para você começar a olhar de outra forma, uma forma mais didática. A gente vai fazer aqui verificações. Por quê? Porque os tubos, devido à prática, devido à experimentação, a gente já vai utilizar tubos que já são mais direcionados para funcionar. Então, a gente vai verificar o porquê deles. O Hélito, eu vou já começar aqui a aula, tá pessoal? Mas é o seguinte, por que você falou que tem tubos já pré-dimensionados? É o seguinte, eu vou te dar uma ideia que você pode utilizar nos seus projetos e depois testar através dos cálculos como a gente vai fazer aqui. Nos nossos projetos, devido às várias testes que a gente já fez em alguns projetos nossos, o que é que chegou como premissa técnica? Nós utilizamos um barrilete de pelo menos 70 centímetros a 1 metro de altura, certo? E a tubulação do barrilete, que é a tubulação que vai levar para as redes de distribuição, para as águas frias, para as colunas de água fria, a gente adota um tubo de diâmetro de 50 milímetros, certo? Um diâmetro de 50 milímetros. Quando a gente desce para a rede, nós adotamos 25. Então, é esse caso, um barrilete, uma altura de barrilete de 70 centímetros a 1 metro, a tubulação do barrilete de 50 centímetros e a descida com bucha de redução de 50 para 25 e o tubo de 25 para alimentar aquele ramal do banheiro, da cozinha, etc., ele vai atender em 99% dos casos. Se você for usar 32, 40 e tudo, eventualmente, 32 milímetros, 40 milímetros no barrilete, eventualmente, você vai precisar fazer vários testes de novos traçados em função da perda de carga, tá? Vamos aqui para a nossa situação. Mostrar aqui no nosso computador o nosso projeto que a gente vai trabalhar aqui a nossa situação. Olha só. Esse daqui é um projeto de instalações de água fria de uma residência, certo? Onde nós utilizamos aqui dois reservatórios, né? Nós temos aqui todos... Aqui são as colunas... Isso aqui, pessoal, é o que eu chamo de barrilete. Isso daqui, essa tubulação, é o que eu chamo de tubulação do barrilete, que é a tubulação que vai fazer a descida aqui das caixas d'água e vai levar para a rede de utilização. Essa descida aqui, pessoal, nós chamamos de coluna de água fria. Então, tem uma coluna de água fria. Então, por exemplo, numa casa como essa, qual que é a grande questão? Lembra aquela relação que eu fiz da diferença do reservatório até o ponto de utilização? Pois bem, quando você vai pegar uma casa, um sobrado, você vai utilizar um ponto de referência no pavimento logo abaixo da sua caixa d'água. Portanto, nesse nosso caso aqui, nós temos o pavimento 1. Então, muitas vezes, você verificando um chuveiro, você vai ter o seu resultado adequado. Você concorda que se a conta bater para esse chuveiro aqui, que é próximo da nossa caixa d'água, ou seja, eu não tenho uma grande diferença de nível entre esses dois pontos. Portanto, naturalmente, eu tenho uma menor disponibilidade de pressão, certo? Se aqui funciona, você concorda que esse chuveiro tende a ter uma grande possibilidade de também funcionar? Por quê? Porque aqui eu vou ter o dobro da diferença de nível entre esse ponto e a caixa d'água. O que isso quer dizer? Que você vai ter, naturalmente, o dobro de pressão, ou próximo do dobro, disponível de pressão no sistema. Por quê? Porque por causa dessa diferença de altura, naturalmente, você acabou formando uma maior coluna de água para alimentar aquele ponto. Tá bom? Vamos aqui para nossas situações. Olha só. Aqui no nosso... Eu trouxe esse slidezinho básico só para você entender uma coisa. Vamos lá. Só para você entender uma coisa. Seguinte, isso daqui é a nossa perda de carga e aqui é a nossa equação do somatório dos pesos para a gente calcular a vazão estimada na seção considerada. O que ele está dizendo com isso? Em relação a isso? Vamos aqui. Essa daqui, pessoal, é a nossa planilha de base de estudos que nós vamos utilizar para fazer as verificações dos diâmetros das tubulações lá no nosso sistema. Essa equação, isso aqui é uma grande tabela que funciona como uma grande calculadora. O que ela faz? No sistema hidráulico, quando você vai calcular, a primeira coisa que você faz é o seguinte, você faz a verificação dos pesos no seu trecho ou no seu local de cálculo. Vou já explicar o que é pesos. Depois, você vem através do diâmetro da sua tubulação, você descobre a vazão em litros por segundo e em metros por segundo. Você coloca o seu comprimento real e equivalente da tubulação, que eu vou já explicar o que é isso, a diferença de altura dos níveis e aqui a gente vai verificar o que acontece no nosso sistema. Então, eu vou zerar aqui só para a gente ter uma noção. Olha só, quando eu zero aqui, toda a minha tabela está dando erro nesse caso, mas já a gente vai conferir. o que são esses pesos? É o seguinte, a hidráulica faz uma análise da tubulação considerando uma, vamos chamar de uma vazão estatística, ou seja, a gente faz o levantamento de todos os equipamentos, de uso desses equipamentos dentro da equação e a própria equação de maneira empírica ela foi desenvolvida para ter uma relação entre os usos desses equipamentos, ou seja, quando você está dimensionando a hidráulica de uma residência é como se você estivesse o dimensionando usando o pior caso possível, como se todos aqueles equipamentos estivessem em uso. Por quê? Porque se você calcula nessa condição, qualquer outra condição fora o pior, você vai ser atendido. Tá bom? Essa é a questão. Então, por exemplo, o chuveiro ele tem um peso na equação. O lavatório ele também tem um peso. A ducha higiênica o vaso sanitário também tem um peso. Como assim, Hélito? O que é que acontece? Algum cientista, algum estudioso fez o quê? Ele fez um sistema de uma montagem de um sistema e fez o levantamento de quanto que cada ponto desse exige do sistema para poder aquele sistema funcionar com perfeita qualidade. Então, através desse levantamento foi gerado essas planilhas aqui. Então, aqui nós temos, por exemplo, vamos pegar aqui, chuveiro ou ducha. Nós temos aqui uma vazão de 0,20 e um peso relativo de 0,4. Então, eu vou fazendo o levantamento de tudo que tem naquela minha casa para que eu possa poder trabalhar essa questão. tá certo? Então, após eu fazer isso, a gente vai explicar passo a passo fazendo as coisas. Então, o primeiro passo seria o quê? Fazer o levantamento dos pesos. Ué, como tu tá fazendo aqui da casa toda, vamos ver aqui como é que fica. Só aqui por cima, pessoal, entenda que isso aqui é uma estrutura básica de um banheiro, tá? Ou seja, tem aqui o ponto do chuveiro, nós temos aqui a doxa higiênica, lavatório e o lavabo. Então, nessa casa, se você quiser ver aqui a planta abaixo, olha só, vou aqui na planta do térreo, hidro. Então, aqui nós temos o quê? Um, dois, três, quatro chuveiros nessa casa. Então, se eu tenho quatro chuveiros, quais são os equipamentos básicos utilizados por eles? Lavatório, ducha, vaso e chuveiro. Então, a gente vai fazer esse levantamento aqui numa tabelazinha de apoio, que a gente já está aqui mais ou menos preenchido. Ou seja, se nós temos quatro banheiros, nós vamos ter o quê? Quatro vasos sanitários, quatro duchas higiênicas, quatro chuveiros e aqui nós teríamos quatro lavatórios. Ele está colocando cinco aqui, vou colocar quatro, qualquer coisa a gente adiciona mais, tá? Vou zerar isso aqui, zerar, zerar e zerar. Show de bola. Então, a gente fez o levantamento aqui de todos os banheiros da casa. Welton, eu tenho que considerar máquina de lavar roupa, tanque de lavar roupa, torneira de jardim e as pias que a casa tem? Torneira de jardim só se a sua torneira de jardim for alimentar através da caixa d'água, se não, você não considera. Então, vamos aqui no projeto. Aqui no projeto, nós temos o quê? Máquina de lavar roupa e tanque de lavar roupa. Aqui nós temos pia, uma pia duas pias, que é a da cozinha e a área da varanda gourmet. Então, vamos adicionar. Pias, nós temos duas, certo? E aqui nós temos tanque de lavar roupa, nós temos um e a máquina de lavar roupa, nós temos um. Ué, então, o que é que é isso aqui que tu colocou? Peso relativo. Eu fiz uma multiplicação. Vaso sanitário, eu tenho uma quantidade de 4 vezes 0,3. Onde que eu encontrei esse 0,3? Esse 0,3 está aqui. Então, vaso sanitário de bacia sanitária, está aqui, bacia sanitária, com caixa de descarga, nós temos aqui um peso relativo de 0,3. Portanto, se eu tenho 4 unidades, eu vou ter 1,2 pesos relativos ao meu vaso sanitário. A mesma dinâmica eu fiz para todos os outros. Ducha higiênica, 0,4. chuveiro, 0,4. Está aqui, ducha higiênica, chuveiro, está aqui, 0,4. E fui fazendo esse levantamento para todos os outros. No total, a minha edificação ficou com um peso de 8,7 pesos de utilização para aquele sistema. Está certo? Então, show de bola. Quando eu faço isso, pessoal, o que é que acontece? Quando eu alimento a coluna dos pesos, olha o que vai me gerar. Vai me gerar, por exemplo, se eu colocar aqui, que aqui seria o geral, 8,7. Vou já explicar isso aqui. Quando eu coloco aqui 8,7, eu já descubro quem é a minha vazão. Por quê? Olha só. Porque a vazão é igual a 0,3 vezes a raiz do somatório dos pesos. Só que esse primeiro ponto que eu estou utilizando é como se fosse da casa toda. Por que a gente tem essa coluna aqui? Porque é a separação dos trechos que nós vamos utilizar. Aí eu vou te explicar agora. Vamos lá. Quando a gente vem aqui no nosso 3D, é o seguinte. Aqui nós temos toda a estrutura da edificação. Então, você considera que quando eu saio desse ponto, eu saio desse ponto do ponto A. Vamos supor que aqui seja o ponto A até o ponto B. Esse ponto B aqui é a derivação que vai para todos os lugares da casa. Concorda? Então, imagine, considera, tu entende que desse ponto até esse ponto eu tenho toda a demanda da casa. Quando eu faço uma virada para esse trecho, eu não preciso mais considerar o que tem desse ponto para trás. Eu só vou considerar daqui. Então, por exemplo, se aqui fosse o ponto B e aqui fosse o ponto C, eu vou ter que dimensionar o que tem dentro desse novo campo de trabalho e aí até a gente encontrar o nosso ponto específico que vai ser o nosso último ponto que vai ser o ponto do chuveiro. Vou fazer isso aqui agora com você. Então, vamos lá. Primeiro passo mesmo que você faz no projeto é isso. Você vem aqui, você vai pegar um ponto e você vai estabelecer como pontuar. O que é que eu faço a nível de ponto? Eu coloco esse ponto aqui que no caso geralmente eu coloco aqui na nossa caixa d'água. Você pode fazer várias formas, no final vai dar o mesmo resultado, na nossa caixa d'água. Ou seja, essa saída aqui é o meu primeiro ponto de utilização. E aí, o que é que eu posso fazer? Eu posso vir com esse ponto e enumerar o outro próximo ponto que é um ponto de divisão entre os trechos. Ou seja, desse ponto para cima que seria esse ponto aqui eu tenho um setor da casa que é alimentado pela caixa d'água. Desse outro ponto eu tenho um outro setor. Então aqui fica interessante eu fazer essa variação, essa derivação de pontos. Então eu vou fazer só para poder ficar mais claro aqui. Aqui no caso seria o meu ponto B. Eu vou colocar a setinha aqui para ficar bem mais visível para você. Ou seja, esse aí é o meu ponto B e esse aqui seria o meu ponto A. show. Então beleza. Do ponto B eu vou buscar um novo ponto. Eu vou buscar o seguinte. O que é que eu vou querer? Qual é o ponto que eu quero trabalhar? Eu vou buscar trabalhar com o chuveiro do pavimento superior que no caso é esse daqui. Então o que é que eu faço? Venho aqui no ponto B vou puxar e vou considerar ele bem aqui. Wellington, por que que tu não considerou esse ponto aqui como um ponto C? eu poderia ter feito mas eu optei por passar direto e já vim diretamente para cá. Se eu quisesse deixar menos detalhado pessoal eu deixava o mínimo de pontos possível mas eu quero que você tenha exatamente o bem destrinchado para que você entenda o que a gente está fazendo. Aqui no meu caso seria o ponto C. Vou aqui para o meu ponto aqui eu vou para esse pontinho aqui. Vou colocar o ponto D bem aqui assim. Que no caso é a nossa curva de 90. Curva de 90 na verdade eu vou fazer o seguinte eu vou colocar logo nesse ponto aqui que é o meu a minha que é o meu T. Vou colocar ele bem aqui que aí eu consigo trabalhar e eu já subo para o meu ponto D. Aqui ficou bem curtinho e a gente vai fazer outros que você vai ver que vai ter vários pontos. Ou seja o meu ponto D que é o meu chuveiro. não, no caso A, B, C aqui ficaria o D e aqui ficaria o E. Ótimo. Então eu fiz essa segmentação aí eu vou colocar aqui na minha planilha trecho AB AB trecho B C C D e D E Vamos lá D que no caso é o nosso nosso próprio chuveiro D Então eu vou eliminar esses outros aqui vou puxar o nome aqui chuveiro para cá já e aí você já sabe o que a gente está fazendo então pronto vou colocar aqui qualquer coisa eu ajusto tá aqui como é manual eu posso ter essa liberdade de deletar isso daqui para a gente poder trabalhar vou deletar até para você ver como quando você entende o que você está fazendo com a planilha você pode fazer qualquer tipo de situação certo vamos lá para as atividades então fiz o meu primeiro passo que foi fazer essa separação de cada trecho depois eu tenho que eu tenho que vir trabalhando a minha planilha de pesos acumulados então o que é que eu falei do trecho a B quando eu venho aqui para o projeto trecho A e até o B desse ponto desse trecho eu estou fazendo o que eu tenho toda a demanda da casa sendo solicitada então no caso fica o que 8.7 que conforme esse levantamento que a gente fez aqui 8.7 muito bem então agora eu vou para o B C como é que eu trabalho aqui na planilha b até o meu C o que foi que eu fiz aqui agora pessoal eu eliminei eu estou fazendo o que eu estou pegando só esse trecho daqui ou seja do meu B para o meu C ainda está sendo solicitado esse trecho que está vindo aqui e também esse trecho que está passando aqui para baixo então no caso seria como se fosse o que está sendo solicitado passando por uma solicitação desse trecho uma solicitação de dois banheiros tá dois banheiros então vamos aqui nas nossas contas deixa eu ver aqui Excel pronto ou seja dois banheiros se eu pegar essa planilha aqui eu vou usar ela aqui de apoio só para eu poder fazer aqui um detalhe dois banheiros equivalem a o que a dois vasos sanitários duas luchas higiênicas dois chuveiros dois lavatórios não tem máquina de lavar não tem tanque e também não tem pia por que porque é esse setor esse trecho já é alimentado daqui para outro lado a gente está trabalhando com esse setor daqui agora B até o C por isso que esse C poderia ser aqui também não ia mudar nada não ia mudar nada vou até colocar ele aqui mesmo que aí fica melhor B para o C ou seja está pegando toda essa turma aqui ainda as demandas dessa turma todinha muito bem então a nível de cálculo eu tenho que colocar ali 2.8 que corresponde a dois banheiros 2.8 coloquei aqui os pesos acumulados do meu trecho B C vou zerar aqui do meu C até o D o que é que eu vou fazer do C vai vir agora só aqui C até o D ou seja eu tenho aqui um quantitativo de um único banheiro que nesse caso está considerando todas essas peças de utilização aqui correspondente a um único banheiro então eu vou colocar aqui 1.4 que é a metade disso aqui 1.4 1.4 e olha só que interessante do meu D para o meu E qual é o único ponto que está correspondido aqui de alimentação ou chuveiro quanto de vazão quer dizer quanto de peso que é esse meu chuveiro vamos lá aqui no Excel se eu pegar aqui esse outro trecho vou jogar daqui para cá eu vou zerar aqui vaso eu vou zerar aqui ducha vou botar um chuveiro um lavatório e nós temos o que? ducha lavatório tira também nós temos o que? 0.4 que é isso aqui que a gente tinha visto 0.4 então vamos aqui no meu Excel e eu vou considerar aqui o chuveiro quando 0.4 muito bem o que é que acontece? por que que aqui está 44 22 e tal vou zerar aqui só para a gente entender seguinte esse trecho que a gente considerou aqui do A até o B pronto você vai entender já já o que eu estou querendo dizer do A até o B nós temos 50 milímetros eu considero sempre os meus projetos 50 milímetros aí a gente vai adotar o diâmetro interno da tubulação do meu B até o o C também está 50 milímetros e do meu C para o meu D nós temos diferença de tubulação então vamos fazer só um reajuste nós vamos pegar o C e nós vamos colocar aqui que é o último ponto do meu tubo de 50 milímetros então isso aqui é muito importante você saber por isso que eu sempre falo pessoal que o projeto não é uma linha reta ele é um processo de vai e volta para você encontrar as melhores soluções nesse nosso caso eu poderia ter detalhado um pouco mais a tubulação mas fica melhor fazendo dessa forma então o C vai ficar bem aqui nesse último ponto portanto eu vou considerar do A para o B 50 milímetros externo e do B para o C também 50 milímetros só que o A o diâmetro interno do tubo de 50 milímetros é o que? 44 portanto eu vou colocar aqui 44 milímetros 44 milímetros nós vamos fazer alguns testes para você entender isso que eu estou querendo dizer do C para o D e do D para o E nós vamos adotar o que? do C para o D e do D para o E 25 milímetros 22 aí a parte interna dele é 22 22 eu sempre calculo pela parte interna porque você vai ter mais segurança no seu cálculo então perfeito salvei aqui nós temos uma parte da nossa conta resolvida o que a gente vai fazer aqui agora? você está observando que eu só estou manipulando as colunas que estão em branco todas as colunas que estão em branco Welton qual é o outro ponto que nós precisamos para poder fazer o cálculo da tubulação? nós precisamos do nosso comprimento o que é esse comprimento? nós temos o comprimento real e o comprimento equivalente o comprimento real turma são os tubos do nosso sistema hidráulico por que eu tenho que quantificar eles? porque é o seguinte aqui na equação eu tenho uma perda de carga unitária essa perda de carga unitária como você está vendo aqui o que é que acontece? deixa eu ver se eu consigo não consigo ocultar isso aqui mas o que é que acontece? isso daqui nós temos a perda de carga ao longo do tubo depende do comprimento e diâmetro interno da rugosidade da sua superfície interna e da vazão para calcular o valor da perda de carga nos tubos recomenda-se utilizar a equação universal obtendo-se os valores de rugosidade junto aos fabricantes do tubo na falta da informação podem ser utilizadas as expressões desse rapazinho aqui indicadas a seguir então seguinte essa aqui é a nossa perda de carga unitária nós precisamos para poder dimensionar para poder verificar quanto de carga que está perdendo dentro da minha tubulação quando esse fluido está passando por aqui certo? como é que eu faço essa quantificação? a primeira coisa que você vai fazer é fazer o levantamento o levantamento da tubulação ou seja do trecho A para o B eu vou fazer o levantamento da tubulação o equipamento o comprimento equivalente é referente ao que? é referente às peças de utilização e derivação no sistema como assim é o seguinte quando o estudioso o analista foi fazer essas verificações de maneira empírica o que foi que ele fez? ele colocou um fluido em um tubo e vamos dar um exemplo só para você entender não foi exatamente isso ele colocou um fluido nesse começo do tubo e esse tubo vamos supor que ele tenha 10 metros vamos supor que esse tubo entre aqui na tubulação com a pressão sei lá de 10 mca quando ele chega lá nos 10 metros pessoal será que ele vai ter os mesmos 10 metros de coluna d'água de pressão os 10 mca de pressão fatalmente não vai ter por quê? porque o tubo tem uma rugosidade porque o tubo tem uma espessura a espessura não tem um diâmetro interno esse diâmetro interno o fluido ele vai batendo com ele mesmo e vai perdendo pressão então ele identificou que nesses 10 metros o tubo perdeu quer dizer o fluido perdeu uma quantidade x de pressão então se ele perdeu uma quantidade de x em 10 metros se ele pegar esse valor x da perda de carga e dividir por 10 o que ele encontrou? ele vai encontrar a perda de carga unitária por metro e aí ele foi fazer uma equação ele deduzir uma equação em função disso isso aí a gente vai estar falando da equação é tubo a perda de carga unitária para você fazer a perda de carga equivalente é referente ao seguinte esse tubo quando ele passa por um joelho de 45 por um joelho de 90 por uma curva de 90 por um T foi verificado que por exemplo se eu tenho uma perda de carga unitária num tubo quanto que eu perco de carga se esse fluido passar por um joelho de 90 ele começou numa pressão x quando ele saiu do outro lado ele saiu com a pressão dividido pela metade olha então se ele dividiu pela metade a pressão ali naquele caso um exemplo então a gente entende que o que isso daí eu posso fazer uma relação com a perda de carga no tubo portanto o que é que acontece vamos aqui o que é que acontece perda de carga comprimento equivalente pronto deixa eu ver se eu tenho aqui uma imagem mais ilustrativa para vocês entenderem não vou ter mas aqui está dizendo perda de carga em conexões comprimento equivalente para tubo liso tubo de plástico cobre ou liga de plástico isso daqui é referente ao que o que ele está dizendo que num tubo vamos lá que em um tubo de 25 quer dizer que peças referentes a um tubo de 25 milímetros nós temos uma perda de carga equivalente ou seja em metro ou seja um cotovelo um joelho de 90 de 25 milímetros equivale a uma perda de carga na tubulação de 1.5 metros certo para o rei ou seja isso equivale a eu pegar um tubo de 1 metro e meio e fazer esse fluido passar por esse tubo de 1 metro e meio então nós temos uma perda de carga relevante então o que acontece eu vou ter que fazer um levantamento de peças nesse trecho vamos lá do ponto A para o B o que eu vou ter aqui eu vou ter uma saída da caixa d'água eu vou ter um registro eu vou ter esse joelho essa curva de 90 outro T de passagem um T de passagem lateral aqui é um T de passagem direta e aqui a gente vai fazendo levantamento então é o seguinte vamos lá aqui na nossa planilha vamos aqui na nossa planilha eu vou fazer o seguinte aqui já está até mais está aqui pessoal é isso que eu estava procurando o que a gente pode fazer aqui eu vou zerar essas quantidades vou zerar isso aqui para a gente ir matando aqui bem rápido como aqui é um trecho pequeno vai ficar até mais fácil para a gente trabalhar aqui é zero eu vou eliminar esses aqui mas por que você está fazendo dessa forma para eu te mostrar como a planilha ela é bem fácil de você manipular e uma vez que você sabe mexer na planilha você sabe verificar e analisar todo tipo de situação aqui é para o C para o D D para o E muito bem então nós temos aqui peça vamos fazer um levantamento rápido vamos aqui a gente vai fazer o levantamento depois a gente faz a verificação com o projeto nós temos aqui joelho de 90 vou botar aqui uma curva de 90 curva 90 nós temos uma nesse trecho uma duas pronto são duas então vou colocar aqui dois T lateral T lateral é isso aqui a água está passando de maneira na verdade vamos ver aqui não é o T de saída passagem direta então T T direto nós temos 1 e aqui nós temos puxar aqui para cá nós temos o T direto e o T lateral isso aqui tem uma perda de carga muito grande tá pessoal muitas vezes vou levantar aqui para facilitar aqui a nossa vida show saída aqui a saída da caixa d'água que é essa daqui nós temos um registro registro vou já quantificar quanto é o metro dele aqui um registro duas 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 curvas de 90 dois T e aqui eu vou contabilizar sempre o ponto que está aqui no nosso trecho e aqui é outro T de saída lateral portanto T lateral são dois T de passagem direta é um e uma saída de caixa d'água um também vamos ver qual que é o comprimento equivalente de cada peça dessa como é que eu verifico é aqui na minha tabela primeira coisa eu ajusto esse detalhe aqui para 50 milímetros e aqui eu vou fazendo esse levantamento ou seja se eu tenho duas curvas de 90 quanto é curva de 90 1.2 1.2 então eu vou fazer o seguinte igual aqui vezes 1.2 T lateral eu tenho dois vamos ver quanto é que ele pede aqui T lateral T saída de lado 7.3 então T lateral nós temos dois é muita coisa pessoal já fez a conta aqui beleza T lateral registro daqui a pouco eu boto T direto é esse daqui 2.2 então 2.2 só tem um comprimento 2.2 então eu pego isso aqui multiplico por esse daqui na verdade aqui seria 1.2 né show então fiz aqui o levantamento saída de caixa d'água vamos ver se eu tenho aqui saída de canalização tá aqui 3.2 saída de canalização 3.2 e o nosso registro vamos considerar aqui um registro de gaveta aberto 0,7 então 0,7 opa 0,7 esse valor multiplicado por esse eu tenho aqui um somatório de uma perda de carga de 23.1 no trecho ab trecho bc ou seja essa peça que eu não considero mais tá eu vou considerar essa e as outras então vamos lá aqui é um é um t de saída lateral peças t lateral nós temos um aqui nós temos curva de 90 1 e 2 então vou botar aqui curva 90 curva 90 são duas e a curva de 90 que eu já vi aqui é 1.2 ou seja 1.2 1.2 show de bola aqui eu não tenho saída lateral mas em compensação eu tenho uma bucha de redução não vai estar aqui mas uma bucha de redução ela tem uma perda de carga de mais ou menos 0,5 0,5 então vou considerar ela aí 1 bota aqui 0,5 show de bola do trecho bc eu já fiz o cálculo aqui do trecho c para o trecho d vamos fazer o levantamento vou puxar aqui mais pra cima pra facilitar aqui as nossas contas e aqui um pouco mais pra baixo vamos lá joelho de 90 nós não utilizamos aqui nós temos joelho de 45 joelho de 45 normalmente a gente faz isso pra poder pessoal desviar da coluna de alguma coluna que tem aqui e entrar por dentro da alvenaria então vou botar aqui joelho 45 são duas peças com comprimento equivalente que agora mudou agora nós vamos pra 25 olha só 25 joelho de 45 corresponde a 0,5 então vou colocar aqui na minha conta comprimento equivalente 0,5 e aí eu vou fazer o que? vou multiplicar aqui esse aqui eu vou zerar só pra gente não se confundir deleta quais são as próximas peças? eu vou passar por um registro de gaveta também registro uma registro de gaveta aberto 0,1 ou 0,2 0,2 isso daqui vezes o outro show de bola a gente tem aqui uma curva de 90 vou botar assim curva 90 uma né e a curva de 90 aqui nesse caso nós temos aqui uma perda de carga de 0,5 curva de 90 0,5 e aqui nós temos o que? um T de saída lateral né que ele tá vindo aqui T de saída lateral que ele sobe ele não é um T contínuo T de saída lateral ou seja vou botar aqui T lateral 1 que corresponde aqui no nosso tubo de 25 uma perda de carga de 2,4 ou seja 2,4 vou fazer aqui as multiplicações correspondentes e aqui nós temos um total igual mais 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 show de bola e do D pro E nós temos aqui um registro também aqui um joelho de 90 que no caso é o nosso próprio o nosso próprio chuveiro um T lateral nesse critério que eu tinha contabilizado mas o nosso não tem mais o joelho de 90 nós temos 1 né e o nosso registro que nós temos 1 também ou seja nesse lugar nós temos aqui joelho de 90 joelho de 90 ó pra você ver como a perda de carga é muito alta em relação a uma curva de 90 é mais que o dobro da perda de carga certo então isso aqui ajuda muito só que nesse caso não tem como a gente usar curva de 90 tem que ser um joelho mesmo então beleza fiz o levantamento do comprimento equivalente trecho a trecho o que é que eu faço com esse valor eu alimento aqui ó eu alimento aqui vamos lá ou seja do meu trecho AB é 23 é muito viu pessoal 23 aqui nós temos no outro 10.2 10.2 aqui nós temos no outro 4.1 e 1.4 4.1 e 1.4 o que é que pode acontecer daqui a pouco nós precisarmos verificar os lançamentos o que é que a planilha já está dizendo ela já está dizendo que eu preciso verificar os diâmetros porque não tem pressão suficiente claro eu não alimentei as diferenças de altura essas coisas né então a gente vai fazer aqui ó levantamento do comprimento real comprimento real basicamente eu teria que fazer o que? eu teria que fazer as medidas desses trechos aqui ó nesse caso pessoal eu não sei se vale a pena a gente ficar fazendo trecho a trecho ponto a ponto vamos aqui na nossa planta aqui pra ver se a gente consegue encontrar uma uma planta que fique fácil da gente verificar deixa eu ver aqui planta da cobertura cobertura água fria pronto não tá um pouco bagunçado aqui reservatório água fria planta esgoto pluvial deixa eu ver aqui nessa planta aqui pronto vamos lá aqui nós temos desse ponto pra cá um metro desse outro ponto pra cá nós temos dois e quarenta e três desse outro pra cá oito e quatro eu vou fazer assim a gente vai conferindo ponto a ponto né então aqui nós temos um metro é como se fosse isso aqui ó desse ponto pra cá nós temos um metro aqui nós temos uma diferença de altura de um metro do barrilete tá então eu vou fazendo esse levantamento vamos aqui porque se eu for estimar aqui também vai ficar ruim pra gente vou pegar aqui trecho AB ou seja um metro cobertura deixa eu abrir aqui duas abas pra gente ver melhor a vista lado a lado vou guardar isso aqui guardar aqui também e aqui então aqui vai ficar melhor da gente visualizar vou jogar pra cá e aqui eu vou fazendo assim ó muito bom show então vamos ver aqui como é que se comporta aqui no nosso Excel nós temos um metro né que é esse trecho aqui relacionado desse ponto pra esse ponto a diferença de altura também é mais um metro então vou colocar aqui ó igual mais um mais o trecho B né é bem nessa pontinha ou seja 2.43 2.43 comprimento real aqui do trecho AB trecho BC vamos lá nós temos aqui nesse ponto nós temos aqui ó o B por C né ele vem pra cá pega esse ponto pega esse e esses outros aqui então vamos aqui pegar aqui as propriedades que aí eu já vejo aqui ó esse trecho qual o tamanho dele comprimento 0,79 eu vou botar tudo arredondado pra cima tá igual 0,80 mais vamos aqui esse outro 0,90 mais aqui nós temos 0,30 mais nesse outro trecho nós temos aqui 0,50 0,50 vou botar aqui do C pro D do D para o meu E C para o meu D é o seguinte vamos lá C para o meu D eu vou contabilizar esse ponto eu vou fazer o seguinte eu vou pegar esse ponto e vou adicionar mais uma folga aqui maior deixa eu puxar aqui ó só pra ver 0,84 vou botar 90 0,90 igual 0,90 mais aqui nós temos 1 metro 1,10 mais aqui nós temos 0,12 e aí a gente chegou no nosso trecho no nosso ponto D então finaliza essa parte no D pro E é o seguinte igual é só pegar esse comprimento aqui completo eu vou pegar desse ponto vou puxar aqui só pra eu quantificar logo ou seja tá mostrando 1,5 aqui ó 1,5 então eu vou colocar aqui igual 1,5 show de bola fizemos o levantamento do comprimento real AB 4,43 2,5 2,12 e aqui 1,5 show de bola ué ainda assim não tá dando pressão concordo é porque a gente não colocou a diferença de nível agora dos pontos e aí é o seguinte deixa eu te mostrar aqui um detalhe ó coluna d'água metro de coluna d'água só pra você entender uma coisa quando você vai quando você vai é fazer o levantamento de uma de uma luminária ou de uma luminária de uma caixa d'água do ponto de pressão você não pega desse ponto que está saindo aqui você vai pegar o que? lá do ponto do nível da água é tanto que você tem aqui ó tem 10 metros de altura desse nível de água até lá o piso até esse ponto ou seja eu tenho uma uma pressão de 10 mca naquele ponto medido em função do que? do nível da água portanto eu tenho que considerar essa essa pressão dentro inicial né dentro do próprio reservatório normalmente você vai ter aí um reservatório de mil litros você vai ter isso aqui mais ou menos na ordem de 0,7 só que aí eu estou considerando como se o reservatório sempre estivesse cheio que normalmente é o caso dele tá bom? então eu vou aqui na minha planilha eu vou colocar aqui ó a pressão ajusante ou seja como se ele estivesse dizendo assim a pressão antes do processo então tá aqui a pressão ajusante essa pressão ajusante ela já entra aqui como pressão disponível no meu sistema e aqui eu não tenho nesse primeiro momento nada por quê? porque esse ponto aqui é o ponto na verdade eu vou ter né porque assim ó é o ponto A até o B do meu ponto A vamos lá do meu ponto A para o meu ponto B eu já tenho o quê? uma diferença de nível daqui pra cá que é o quê? é relacionado a essa diferença de nível aqui que tá aqui ela ó tá aqui ó essa diferença de nível certo? então essa diferença de nível eu tenho que considerar já nesse ponto por causa da nossa condição de trabalho aqui ou seja aqui já vai ser 0,8 e eu vou dar um enter olha só como a planilha já começou a se transformar já posso entregar para o projeto para o cliente não ainda não você precisa concluir aí a questão do dimensionamento então bora lá aqui ó nós temos BC vamos para o BC vamos para o BC o BC ele vem desse ponto já pra cá qual que é a diferença de nível entre esses dois pontos eu nem tava recordando que tinha essa diferença de nível essa diferença de nível aqui ó tá dando 49,50 né então mais 10 aqui da virada vamos colocar 60 diferença de altura tá? ou seja eu vou colocar aqui 60 o que ele tá fazendo aqui pessoal? ele tá pegando olha só essa essa pressão disponível é o somatório da que eu já tinha que é 0,20 né aqui 1,20 desculpa mais o meu 0,6 que corresponde a isso então sempre ele vai pegar o disponível com o que eu tenho no momento adicionado show de bola na minha pressão CD vamos aqui no meu CD eu tenho um C até o meu D qual que é a diferença de altura que eu vou ter nesse ponto? vamos lá se eu pegar eu vou pegar essa tubulação vou esticá-la aqui só pra eu ter uma referência ó eu tenho aqui 2,10 do meu C para o meu D a diferença de altura então show de bola eu vou vir aqui e vou colocar 2,10 vixe, ué tu é aumentando a pressão aqui no sistema? tá só que agora você vai ver como ela vai diminuir por quê? porque eu vou subir pessoal então quando eu vou subir eu vou subir o que? 1 ponto olha só aqui eu vou subir mais ou menos 1,5 é porque não dá pra girar aqui deixa eu girar aqui nesse outro pra você ver vou pegar esse ponto aqui eu vou aumentar ele olha aqui a cota do lado 1,5 essa cotazinha que você tá vendo 1,46 1,5 ou seja eu vou colocar aqui na minha equação menos 1,5 e olha só ele fez uma redução a pressão que estava antes era 3,32 quando eu botei aqui essa subida que no nosso cálculo aqui vai dar uma altura negativa ele vai perder a pressão pra poder subir então eu boto menos 1,5 e no final eu termino com 1,82 gente isso aqui me prova que eu estou com pressão suficiente aqui na equação a gente tá considerando acima de 0,5 que é a pressão na rede mas eu vou colocar 1 aqui que é a pressão no chuveiro então o que é que tá demonstrando aqui no nosso caso que o nosso chuveiro que a nossa tubulação de 25 e 50 está corretamente dimensionada e os valores com a verificação que a gente acabou de fazer da pressão estão sendo suficientes para o nosso trabalho Welton tem como eu fazer vários testes aqui de verificação? tem só que qual que é a diferença? qual que é a grande questão? se você quisesse usar novos tubos aqui você tem que corrigir os tubos e também os pesos acumulados em função do tubo porque um tubo de 42 e um tubo de 30 já muda e você teria que reatualizar isso no seu sistema na sua planilha a nível de estudo eu recomendo que fortemente que você faça essa variação para você ter materialidade da equação essa equação que você está vendo aqui perda de carga olha só essa perda de carga unitária está aqui na equação trabalhada aqui no nosso projeto ela está em MCA e a equação que nós utilizamos foi essa só que aqui ela está em quilopascal e nós estamos trabalhando com MCA certo? portanto aqui ela teve uma correção em relação a esse fator aqui que na nossa equação é elevado a 6 beleza? e aí o que foi que eu fiz? eu peguei a perda de carga unitária que corresponde ao quê? olha só o que a equação está trabalhando ela está pegando a vazão e o diâmetro que eu tenho do meu tubo e ela encontrou uma pressão uma perda de carga unitária essa perda de carga total é referente ao quê? ao comprimento total daquele trecho se eu encontrei a perda de carga unitária para 1 metro quanto é que seria a total? a total vai ser a perda de carga de 1 metro vezes os 27.43 metros que eu tenho de comprimento real de tubo e comprimento equivalente de peça utilizada ou seja eu vou fazer essa continha aqui e essa conta ela vai vir para cá pressão ajusante a pressão na verdade a pressão ajusante é a pressão do ponto aquela pressão deixa eu ver aqui pressão ajusante pronto é a pressão após então aqui é o seguinte eu tenho pressão disponível que é a minha pressão antes do processo ou seja se eu tiver zerado aqui eu iria ter uma pressão negativa ou seja a pressão ajusante ela vai ser o quê? vai ser a pressão disponível que eu tenho no sistema em função do quê? entenda isso aqui pelo menos sai disso aqui com essa informação o que é que você precisa ter como base num sistema hidráulico eu tenho que calcular a pressão disponível que eu tenho no sistema e descontar as perdas de cargas em função do meu tubo e das peças de utilização ponto final como é que se tem pressão no sistema? através da diferença de nível entre os pontos acabou essa imagem ela é muito clara a não ser que você use um motor uma bomba qualquer outra coisa um pressurizador a única forma na hidráulica de você ter pressão disponível no sistema é se você tiver uma diferença de nível entre os pontos de utilização acabou entre o nível de água e o ponto de utilização vamos voltar aqui para a gente finalizar e aqui é o seguinte tenho essa pressão disponível no ponto vou descontar a perda de carga em função dos tubos você vê que a perda de carga é muito pouca 0,3 1,15 0,15 0,37 mas é porque a perda de carga do tubo das peças de utilização e tal muitas vezes acontece de você não conseguir utilizar por conta das perdas de carga aqui as vezes pode dar muito próximo de 1 pode dar menos que 1 e você não conseguir utilizar ali o seu chuveiro tá pessoal então a estrutura básica é essa o que a gente comprovou aqui nesse caso sim essa tubulação que a gente utilizou essa verificação funciona portanto o dimensionamento para o nosso tubo ali para as boas práticas seria um barrilete que no caso é essa tubulação aqui um barrilete de 50 milímetros e as colunas aqui embaixo sendo 25 milímetros pessoal um prazer enorme estar aqui com você essa é a nossa aula eu quero que você saia daqui sabendo que em hidráulica pressão no sistema é referente a diferença de nível do ponto mais alto da água até o ponto de utilização e você vai simplesmente fazendo o levantamento das perdas de carga no sistema você sabendo isso você colocando isso na sua cabeça você vai ter outro olhar para qualquer tipo de sistema hidráulico beleza? tamo junto me chamo Elton Júnior foi um prazer receber você aqui no Inova Civil Instalações e aí